E aí, vocês gostam de fazer o trabalho, hein, galera? Tudo bem, no vídeo do Killua, que foi um short, eu fiz uma pergunta que se for ver abriu para duas respostas distintas. O que seria uma infância triste no mundo dos animes e o que seria um treinamento árduo para a construção de um personagem extremamente forte. No mundo de Hunter vs Hunter, eu digo que o Killua é poderoso demais, da família Zodk. Ele cresceu no berço de uma família que usa da sua força a sua profissão, a sua forma de viver. Killua teve uma infância difícil porque, ao mesmo tempo que ele teve uma família que o abraço deles nada mais era do que momentos de tortura e de toda vez uma oportunidade para se treinar e ganhar mais aptidão física, para que eles... Bom, é normal, né? Ele vai ser o futuro da família Zodk juntamente com as outras crianças, os outros irmãos deles ali. E é nada mais normal do que uma família que vive disso manter a hierarquia de uma forma mais rígida. Com relação à pergunta que eu fiz, eu achei interessante porque vocês até debateram entre vocês, eu achei legal. Você vê o que é um personagem que treinou forte, quem é o mais forte dos animes, qual foi o mais árduo treinamento e o que seria uma infância mais traumática. Dá para dividir e separar isso. Eu acho que foi um pouco melhor, né? Porque se você pegar para colocar sempre um personagem que se tornou muito forte com treinamento árduo e teve uma infância sofrida, é duas perguntas para um personagem. Quem se enquadraria nisso seria um Guts, porque o Guts, desde criança, sofreu demais, desde o seu nascimento e também teve que treinar muito para viver naquele mundo caótico de bears, que é um mundo onde só os mais fortes realmente sobrevivem. Naruto. Naruto foi um personagem que realmente ele não teve pai e não teve mãe do seu lado. E o terceiro Hokage, como muita gente já comentou na internet, foi um sacana, porque ele sabia de toda a história e deixou o garoto sozinho, largado, morando sozinho na solidão, o pessoal isolado dele. Como é que pode uma coisa dessa? Bom, serviu para a lore da história para o garoto crescer, ser construído, mas ele podia acabar se tornando um Pain. Ele só não se tornou um Pain porque a história não era essa, né? Claro que eu não estou falando que isso quer dizer com sofrimento, porque o personagem sofreu muito solidão. Isso pode levar a uma depressão do caramba, isso não é legal. E aliás, se você tem algum problema de depressão, está me assistindo aqui, procure ajuda. Não passe por isso sozinho, é difícil pra caramba. Eu tenho um amigo que está nesse esquadro de depressão e é difícil você ajudar. Porque às vezes você quer falar para o cara chegar lá e Ah não, pensa positivo, Jesus te ama e tudo mais, se levanta. E não é assim que você vai ajudar o cara. Às vezes você vai até jogar ele para baixo, para baixo, entendeu? Então incentiva ele a procurar médico, às vezes precisa de coisa química no corpo que não está tendo. E você está lá junto às vezes. Às vezes você fica do lado ali, não fala nada e vai estar ajudando ele. Entende? Então voltando à situação aqui, o Naruto com relação a treinamento, não é à toa que ele teve que penar muito para atingir o Nanadaime Hokage. Ele teve que treinar muito. Acho que o pior treinamento para ele foi o fato dele ter que estudar mesmo, porque ele era meio burrinho. E nessas partes ele teve sempre que melhorar as habilidades dele, aprender a controlar o chakra dele. E claro que no processo de lutar com o chakra dentro dele, não sabendo usar, ele se danava, se arrebentava tudo. A pele descascando. Imagina você pegar sua pele e arrancar, se derrubar ficava ele. Mas eu vou falar de um aqui que sofreu de uma forma difícil. Tracks do futuro. Tracks do futuro, galera, ele não teve a presença do pai. O pai morreu contra os androides. Ele cresceu num mundo caótico, na qual tinha sempre que se esconder. Teve o treinamento do Gohan. Viu o Gohan morrer. Ele encontrou o corpo dele e se transformou em Super Saiyan em consequência disso. Tinha sempre que treinar bastante. E com a viagem no tempo fez com que ele crescesse mais seu poder para poder mudar o futuro dele. Na qual sempre teve algum probleminha, né? Porque nós vemos na Super que o Black foi lá e arrebentou com tudo, galera. Se não fosse mais uma vez pela ajuda dos guerreiros, ele indo para o futuro para ajudar ele, não teria um escapatório. Na verdade, até aquele mundo foi destruído, né? Se você parar para analisar, o Zeno Samara teve que apagar aquele universo lá porque a coisa estava feia. O que nos leva ao Zoro? Por mais que o Zoro tenha sofrido com a morte da melhor amiga dele, que tinha feito a promessa de tornar os maiores espadachins do mundo de One Piece, ele, tipo assim, tudo bem, é um sofrimento até essa parte, é uns momentos e tais, mas não chega aos pés de alguns personagens que eu citei aqui, né? Agora, com relação ao treinamento dele, sim, foi um grande treinamento árduo. Ele sempre só no peso, no ferro e no movimento de espada. Ficou dois anos com o Mihawk treinando à beira da loucura ali e perdeu um olho nesse treinamento, né? Que eu ainda tenho dúvidas se ele perdeu o olho, se simplesmente uma hora ele vai abrir com o Haki ameaçador. Mas eu confesso que eu já abandonei essa ideia porque se ele tivesse um momento para abrir o olho com o Haki ameaçador ali, teria que ser na hora que ele enfrentou o King, né? Falo disso porque o personagem em Cavaleiro do Zodico que fecha, priva seus olhos, sua visão para manter uma energia armazenada, é o Shaka de Virgem, ele deixou o olho fechado para privar para um ataque mais poderoso na hora que ele abre os olhos e ele ataca com força total. Um dos que mais deu questionamento com relação a isso foi o fato do Son Goku ser realmente esforçado com os treinamentos dele. Com essa parte de treinamento, sim, positivamente. Ele sempre treinou bastante, desde pequenininho, com o Mestre Kami, foi treinando, ficou três anos um tempo isolado fazendo treinamentos. Ele fortaleceu até o rabinho dele para ele não ter aquela falha, o que ajudou muito quando o Kuririn tentou usar dessa falha num torneio de artes marciais que eles participaram, na qual nós conhecemos o Teixin Han, né? Se você parar para pensar na infância dele, não foi nada triste, ele simplesmente bateu a cabeça e não lembra de nada e foi criado com todo amor e carinho pelo som Gohan. Diferente do Vegeta, que desde criança teve que ir invadindo planetas e lutando, porque ele era o príncipe de sua raça, então ele tinha que acompanhar, ele foi crescendo em vários campos de guerra, por isso que ele é um personagem bem arrogante daquele jeito dele. Foi amaleando com o tempo para a história, tendo uma esposa, tendo filhos, ajudou nisso, né? Mas viver naquele mundo caótico, saber que a raça dele foi destruída, ele meio que de certa forma era um defém do Frieza, né? Para que o Revidita não tentasse nada, por mais que não adiantou de nada, ele teve uma infância meio chatinha assim, né? Ele sempre foi um cara com muita garra e treinou quase que, dá uma entender que treinou mais do que o dobro para tentar superar o Goku. Em alguns momentos ali, ele deu uma superada, eu vou culpar, assim fica nisso hoje em dia, né? Nessa balança eterna. Pessoal, tento responder o máximo que eu pude para vocês, porque foram os personagens que vocês citaram até. Com relação a essas duas perguntas, quem teve a pior infância e quem teve um árduo treinamento para conseguir ser tão poderoso? Só que assim, eu ainda coloco o Quilua, um dos principais ali, que dá certo, né? Essas duas perguntas, porque os outros ou vai pender mais para um lado ou para o outro, entendeu? Ou o Quilua ou o Guts também, né? Eu tive as duas perguntas bem, como é que eu posso dizer para vocês, retratadas na vida deles, na história deles, no mundo dos animos, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicativo, tentando trazer umas coisas mais legais para vocês de curiosidade dos personagens. Falou? Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.